Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Saudamos a todos aqueles que estão presentes nesta capelinha, onde vamos realizar o Rosário, em honra da Nossa Senhora de Fátima. Saudamos igualmente aqueles que nos acompanham à distância, através da rádio, nos meios de comunicação social, nos casos particulares, nos hospitais, em viagem, todos nos juntamos e unimos para a oração nesta tarde de domingo. Hoje começa em toda a Igreja a semana de oração pelas vocações, um tempo em que devemos tomar consciência da necessidade de pastores segundo o coração de Deus para cuidarem do Reino de Deus. Unidos ao Papa com esta intenção, com os nossos bispos também, então rezamos neste Rosário por esta intenção e vamos refletir na mensagem que o Papa dirigiu a todos nós por este motivo, por esta ocasião. Hoje, domingo, vamos meditar nos mistérios gloriosos. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São João No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo logo de manhã e viu retirada a pedra que o tapava. Correndo, foi ter com Simão Pedro e outro discípulo. De mensagem do Papa, lemos Gostaria de meditar na dimensão missionária. Todos os cristãos são constituídos missionários do Evangelho. Com efeito, o discípulo não recebe o dom do amor de Deus para a sua própria consolação privada. A relação com o Senhor implica ser enviado ao mundo como profeta da sua palavra e como testemunha do seu amor. Nesta dimensão missionária, rezemos neste mistério para que a nossa vida seja um sinal de presença de Cristo vivo na Igreja e no mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. 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 Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou. Alegrar-vos, oh Maria. Aleluia, aleluia. Segundo o mistério, a ascensão de Jesus ao céu, do Evangelho de São Lucas. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. Antes de separar deles, ele levou-os a anunciar o Evangelho a toda a criatura. Diz o Papa, não há lugar para o tumor. O próprio Deus vem purificar os nossos lábios impuros, tornando-os aptos para a missão. Cada discípulo missionário sente no seu coração esta voz divina que o convida a andar de lugar em lugar, no meio do povo como Jesus, fazendo o bem e curando a todos. Rezemos por todos aqueles que sentem o apelo de Deus, para que também tenham a coragem de dar uma resposta positiva. Amém. 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 agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Rogai as almas todas para o céu, especialmente as mais precisarem, Amém. 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 Exultimos-te a alegria, pois Deus é maravilhoso, admiráveis os prodígios do seu reino glorioso. Alegrai-vos, Mãe de Jesus Alegrai-vos, ó Mãe da Luz Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou Alegrai-vos, Amaríba Aleluia, Aleluia Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e sobre os Apóstolos Lemos nos atos dos Apóstolos Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava É o Espírito Santo que conduz a Igreja com esta confiança evangélica Diz-nos o Papa na mensagem para as vocações Abrimos-nos à ação silenciosa do Espírito que é o fundamento da missão Não poderá jamais haver pastoral vocacional nem missão cristã Sem a oração assídua e contemplativa Nesse sentido, é preciso alimentar a vida cristã com a escuta da Palavra de Deus E sobretudo cuidar da relação pessoal com o Senhor na adoração eucarística Lugar privilegiado do encontro com Deus Rezemos neste mistério para estarmos atentos ao Espírito Santo Aos seus apelos de entrega ao Reino de Deus Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Alvore Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Aleluia Virgem Santa O Senhor ressuscitou Ele é rei vitorioso Do pecado nos livrou Alegrai-vos, Mãe de Jesus Alegrai-vos, oh Mãe da Luz Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou Alegrai-vos, oh Mãe da Luz Aleluia, Aleluia Quarto Mistério Assunção de Nossa Senhora ao Céu Do Evangelho de São Lucas Maria disse então Minha alma glorifica o Senhor E o meu Espírito se alegra em Deus Meu Salvador Maria também foi ela Chamada por Deus Mas agora somos nós Que devemos responder O Papa continua dizendo O cristão não carrega sozinho o encargo da missão Mas experimenta mesmo nas fadigas e incompreensões Que Jesus caminha com ele Fala com ele Respira com ele Trabalha com ele Sente Jesus vivo com ele No meio da tarefa missionária Rezemos por todos que apoiam ou trabalham Pelas vocações e pelos seminários Amém O Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos desejo cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. E as salmas todas para o céu e especialmente as que mais precisarem. Amém. Exaltemos com Maria E com ela demos glória Amém. O Deus Pai, que neste dia A Jesus deu a vitória Alegrei-vos, Mãe de Jesus Alegrei-vos, Mãe de Jesus Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou Alegrar-nos, Amarigo Aleluia, Aleluia Quem do mistério, a curvação de Nossa Senhora no céu, como Rainha Do Evangelho de São Lucas Isabel, erguendo a voz, exclamou Matideste-o entre todas as mulheres, feliz de ti, porque acreditaste Finalmente o Papa diz-nos Maria Santíssima, Mãe do Nosso Salvador Teve a coragem de abraçar neste sonho de Deus Pondo a sua juventude e o seu entusiasmo nas mãos dele Que a sua intercessão nos obtenha a mesma abertura de coração A prontidão em dizer o nosso Eis-me aqui à chamada do Senhor E a alegria de nos pormos a caminho como ela Rezemos neste mistério Para que seja qual for o estado de vida a que fomos chamados Cada um seja fiel e responsável à sua própria invocação Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como do céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a Maria concebida sem pecado. Amém Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos agora três avamarias pelas intenções do Papa Francisco, Pelas intenções deste Santuário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós, outras mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós, outras mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. A nossa salve. Vós lhe adamos, lhe adamos, filhos de Eva, a vossos grandes jovens, cheirão neste balde de lágrimas. É a coisa de nós, os vossos olhos misericordiosos, novo rei, e depois, neste eterno, prestais Jesus, o bonito fruto do vosso bem, ó clemente, ó piadosa, ó docea Maria, que vai por nós, santa mãe de Deus, que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Terminamos com uma oração final, nela também vamos abençoar os objetos religiosos que estiverem aí convosco. Oremos, Senhor Jesus, venha, Senhor, em auxílio desta vossa família reunida neste santuário em oração e conceder que participem eternamente na ressurreição do vosso Filho Unigénito, aqueles a quem destes a graça da fé. Abençoai também estes objetos religiosos, que pela intercessão da Virgem Maria, sejam sinais da Tua bênção e proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação de uma tarde feliz e boa para todos. E deem paz, que o Senhor vos acompanhe. A atriz de Maio na cova da Eria Apareceu brilhando a Virgem Maria Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave mania. Amém.